Ali é do Rafinha, ajeitou o pé direito, a partida! GOOOOOOOL! É do Joinville! Rafinha! A uns 19 minutos do primeiro tempo, ele recebe, e de pé direito, acerta o Foguete, um tiro forte, na meia altura, o goleirão Gilson, tentou chegar, mas não deu pra ele, Rafinha, 1 para o Joinville, 0 para o Asinha, invadiu a área, partida, a defesa do goleiro Gilson, insiste em abrir o pênalti, e o pênalti! Penalidade máxima! Marca o senhor Antônio Denival de Moraes! Pênalti para o Joinville! Pênalti cometido em cima do Rafinha, que desceu lá pela esquerda, obrigou o Gilson a fazer uma grande defesa, brigou pelo rebote, e recebeu a falta dentro da área do Milton Júnior, você pode ver. E nós falávamos, foi pênalti claro, foi pênalti claro, mas nós falávamos do papel do Marcos Vinícius de terceiro zagueiro, e eu te falei, é justamente por isso, porque os laterais, o Carlos Alberto e o Rafinha, passam o tempo todo, aí você fica protegido, aí o Rafinha, que já tinha feito um golaço, obrigou o goleiro a fazer uma defesa fantástica, e sofreu o pênalti claro. Tem pênalti o Joinville, pode ampliar o placar a equipe catarinense aqui na Arena Joinville, Marcelo Costa para a batida, passamos de 35, autorizado Marcelo Costa, ele vai para a bola, a paradinha, a batida, gol! É do Joinville, Marcelo Costa, aos 35 minutos, do primeiro tempo, para a alegria do torcedor catarinense, ele foi calmo para a bola, deslocou o goleirão, que ficou estático, no meio do gol, não foi para um lado, nem para o outro, ameaçou ir para o lado direito. Dois para o Joinville!